Coral Cantaré Primeiro, fazendo o primeiro ensaio do meu cupurri, meu arranjo cupurri em homenagem aos demônios da Garouboa. Nós vamos fazer metade do nosso cupurri. Vamos lá, pessoal? Foi! Quais, 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 quais? Te dando levar, frechada no teu olhar, me leio até, parece escraver. Talva, de Tiraú, não tem mais onde furar. Talva, de Tiraú, não tem mais onde furar. Quais, 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 quais. Teu molho mata mais do que bala de carapena, que velha de ser menina, que vestira de varanda. Teu molho mata mais do que o alvo e do chão do mover mata mais. A velha que o trem matou, morreu. 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 Agora nós vamos trocar a letra. Morreu a velha que o trem matou. 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 Vai, 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 vai Vai, 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 vai Outra vez, nós não vai mais Vamos acertando o Pai Mestre nos convidou Descambem de Barrax No churro não encontremos ninguém Nós partemos um Pai Mestre, uma Garela em Barrax Outra vez, nós não vai mais Nós por dia morremos, o resto que tem de desculpa, não há nada sem tempo Isso não se faz, não é isso, mas não se importa Mas você vive em cunhado, entrado na porta Ah, mas não faz mal, deixa isso pra lá